Qual é o papel estratégico hoje da Telebrás dentro da estratégia de governo digital do Brasil? A gente entende que a Telebrás poderá ser o grande provedor de infraestrutura de telecomunicações para a administração pública federal, utilizando toda a nossa infraestrutura legada, com as nossas fibras, com os nossos equipamentos, visando justamente contribuir com a gestão nesse momento de transformação digital que tanto se fala dentro do governo, que isso é uma prioridade do presidente Lula. Quando se fala em proteção de dados do governo, a gente teve essa norma da Secretaria de Governo Digital, onde há o reforço aos órgãos públicos para que contratem nuvem de certa data breve. E eu queria entender como é que a Telebrás entra nesse contexto, como uma estatal de TI. A Telebrás está inovando nesse contexto, a Telebrás tem já uma grande infraestrutura que coloca também à disposição nesse contexto do SERP Data Preve. A gente vem conversando com a MGI sobre a importância de também inserir a Telebrás, que até então estava fora desse contexto, mas por toda a infraestrutura, com a capacidade dos seus servidores, do corpo técnico, faz todo sentido para a companhia e para o governo, no nosso entendimento, usar uma infraestrutura que está à disposição, que já está disponível, que requer baixo nível de investimento, para que a gente coloque tudo isso operacional à disposição do governo, do MGI. E é nessa linha que a gente está buscando conversar com o SERP Data Preve para também se inserir nesse contexto. É necessário que o dado público fique no SERP Data Preve Telebrás? A gente entende que o dado é bastante sensível, e existe uma orientação para que a gente consiga armazenar todo esse dado com segurança, onde a nossa estrutura está dentro do Brasil, e a nossa rede consegue trafegar de forma segura e armazenar de forma segura o dado que ficará à disposição da gestão pública do governo. É por isso que a Telebrás está contratando, por exemplo, Edge Computing? A Telebrás entende a importância de ampliar o portfólio de serviço, e a questão do Edge vai nos permitir a entrar nessa camada de aplicação muito voltado em sinergia com a nossa infraestrutura legada. Mas faz todo sentido para a gente também dar mais robustez a essa infraestrutura através dessas novas soluções que a gente está pretendendo adquirir. Como é que está a preparação da rede privativa de banda larga fixa do governo? A rede privativa será um grande ativo do governo, e a Telebrás participou do projeto, e nesse momento está em fase de execução através da entidade EAF, e aí a gente guarda a conclusão desse projeto para que a gente possa assumir essa operação, e daí para frente a gente conseguir aumentar a nossa capilaridade, melhorar a nossa qualidade de serviço, fazendo a transmissão fim a fim dentro do cliente. O senhor falou também de satélite, que você quer a Telebrás como fornecedora satelital do governo e dos estados. Mas a gente vê, por exemplo, na região norte, uma grande busca pela Starlink, muito por questão de custo, mesmo a Starlink não sendo tão barata. A Starlink é uma concorrente da Telebrás? Não, pelo contrário. A Telebrás, nessa nova posição de ser um dos instrumentos de inclusão digital, chegando aonde ninguém chega, a gente entende que a Telebrás poderá ser o grande integrador de infraestrutura satelital para o governo. E o que é que se trata disso? É contratando capacidade de terceiros. Então a gente vê que as soluções de baixa órbita são soluções complementares a que a gente existe, a que a gente já tem. Então quando se falar em frota satelital no Brasil, está se falando da Telebrás. Então a gente entende que a Telebrás pode cumprir esse papel, de chegar aonde ninguém chega, através da nossa expertise de campo, da nossa logística, do nosso know-how, integrando tudo isso dentro do nosso centro de gerência de rede para facilitar e aumentar a nossa capilaridade, dando agilidade na entrega da internet, da banda larga, para que a população que mais precisa nas áreas remotas do Brasil. Então só para deixar claro, a Telebrás funcionaria como uma compradora desses sistemas para oferecer, funcionando como integradora, para ser o meio de comunicação com o governo e com os estados. Quer dizer, a Telebrás teria uma relação comercial com Starlink, com Hilgs e com quem estivesse no mercado. Essa é a nossa ideia nessa iniciativa, é justamente ser o grande hub de soluções satelitais, porque a gente conhece a necessidade do Brasil. A Telebrás tem uma grande operação de campo e a ideia é toda que essa capacidade seja integrada na nossa rede, dentro do nosso centro de gerência de rede e armazenar os dados dentro do nosso data center, que é um data center tier 4, que é uma grande infraestrutura que estará à disposição da gestão do presidente Lula. A parceria com a ViaSat continua? A ViaSat é o nosso parceiro estratégico. A gente pretende ampliar essa parceria com a ViaSat em função de todo o know-how e todo o histórico. Então a gente vem junto nessa caminhada e a ideia é crescer ainda mais essa parceria com eles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.